É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite Você que está curtindo o programa Sertão em Festa no canal do Sertão em Festa Nosso carinhoso abraço, nosso convite para você continuar com a gente Nós estamos aqui para gravar mais aquele programinha que a gente grava toda semana Nós vamos começar com eles, muita moda boa aqui no Sertão em Festa Com Luiz Humberto e Rafael Ajuda a gente aí, vai lá Eu sei que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, tudo é um bonito, mas no outro infinito parecido Com borboletas no jardim, agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido em duas mãos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Eu percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, tudo é um bonito, mas no outro infinito parecido Com borboletas no jardim, agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido em duas mãos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu Valeu! Valeu! É isso aí moçada, é o programa Serta em Festa Para você curtir os nossos vídeos, você deixar o seu like lá Meu muito obrigado a todos vocês que curtem, que deixam o seu like Você vai acessar www.sertaemfesta.com.br Vai curtir toda a nossa programação Nós temos quase 6 mil vídeos postados para vocês aí no nosso canal Vamos trazer agora eles Ronei e Suzano matando saudade aqui no Serta em Festa O meu remédio contra a solidão Quando tô carente, quando tô sozinho Eu me levanto e saio no escuro E pulo o muro bem devagarinho Eu assovio para o meu bem Pra ver se não tem pedras no caminho Como sempre ele pegou A estrada ela tá acordada querendo carinho Como sempre ele pegou A estrada ela tá acordada querendo carinho Ele não sabe, ele não desconfia Ele viaja quase todo dia Ele não dá bola pra coitadinha Se não tá comigo ela tá sozinha Ele buzina em frente ao seu portão Um pouco antes do amanhecer Muito cansado não ligar Pra ela eu saio pelos fundos sem ninguém me ver Muito cansado não ligar Muito cansado não ligar Pra ela eu saio pelos fundos sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Saio pelos fundos sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Saio pelos fundos sem ninguém me ver O meu remédio contra a solidão Quando tô carente, quando tô sozinho Eu me levanto e saio no escuro E pulo o muro bem devagarinho Eu assovio para o meu bem Pra ver se não tem pedras no caminho Como sempre ele pegou A estrada ela tá acordada querendo carinho Como sempre ele pegou A estrada ela tá acordada querendo carinho Ele não sabe, ele não desconfia Ele viaja quase todo dia Ele não dá bola pra coitadinha Se não tá comigo, ela tá sozinha Ele buzina em frente ao seu portão Um pouco antes do amanhecer Muito cansado não ligar pra ela Eu saio pelos fundos sem ninguém me ver Muito cansado não ligar pra ela Eu saio pelos fundos sem ninguém me ver Beleza, beleza de matéria Olá meus amigos Esse é o canal do Sertão em Festa O nosso programinha toda semana Nós gravamos aqui 6, 7 músicas pra vocês Pra mostrar a qualidade das nossas duplas Da nossa cidade, da nossa região Vamos trazer agora Cantando Bonita aqui no Sertão em Festa Arimatea e Marezinho Matando Saudade E vão de moda Deixa cair Vá pro Sertão em Festa Essa história aconteceu há pouco tempo Se bem me lembro Foi pescando o lambari Fez uma isca pra pegar uma piaba Mas na hora da fisgada Eu peguei o sucuri Aquela cor estava pré-determinada Engoliu minha chumbada Minha linha de pescado Eu dei um grito que quase abalou o mundo Um prazo de 10 segundos Quando meus colegas chegam lá Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa Abaixar no meu lugar Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa E nunca mais eu vou pescar Essa vai pro meu amigo João Roberto O Juninho e pro Wagner da Santa Vé O meu cunhado que também tava pescando Viu a cobra me pescando E resolveu me ajudar A cobra olhou pra ele E só deu uma piscadinha Fez de língua com a linguinha Já partiu pra lhe pegar Ele era valente Mas na hora ele tremeu Chamou só uma colomeu E deu o jeito de vazar No corre-corre Ele que saiu primeiro Mas caiu no atoleiro E só ouvi ele gritar Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa Abaixar no meu lugar Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa E nunca mais eu vou pescar Um rapazinho que chegou Vá pro Sertão em Festa Vá pro Sertão em Festa Abaixar no meu lugar Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa Mas eu vou pescar É a pinga que a gente tinha levado Aquela cobra safada Resolveu a degustar Levou o vidro e abusou do aguardente Bebeu tudo, ficou quente Deu risada sem parar Daí a pouco a cobrinha cochilou Foi que eu pude entender Por que foi que começou Aquela cobra que também tava pescando Só tava cumprimentando Os parceiros que chegaram Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa Abaixar no meu lugar Vá pro Sertão em Festa Saicombra vai pra lá Vá pro Sertão em Festa E nunca mais eu vou pescar Arimaté e Marezinho Fazendo ao vivo aqui no Sertão em Festa E eu quero pedir aos músicos De todo o país Você que gosta da música sertaneja Você que curte o programa Sertão em Festa Gostaria de participar com a gente Grava um vídeo com o celular deitado Você pode gravar ao vivo Ou dublado no CD E mandar pra nós aqui no Sertão em Festa No meu zap 99971-7610 Eu vou colocar na internet E você vai assistir aí na sua cidade Tá bom? Grande abraço a todos vocês Que estão curtindo o programa Sertão em Festa E nós vamos mandar moda boa pra vocês Que esses dois aí Eita pessoalzão apaixonado Chico Branco e Naísa Vai pra vocês agora Manequim do Amor É uma música gravada com O Douglas Cial Miguel e Aninha Você menina querida Meu amor, minha vida É o meu manequim Não há um traço de errado Tudo é tão ajustado Feitinha pra mim Meus braços e lásticos Nossos lábios sonem Nossas vozes se calam Meus olhos olhando em teus olhos Dizem coisas bonitas Que a boca não fala Na intimidade Somos dois amantes Que nos entregamos a todo vapor Você me xingando Meu anjo maldito E tudo é bonito Na hora do amor E outros detalhes Que ali acontecem Em uma canção Não se pode dizer Se o amor tem o seu manequim O meu manequim Do amor é você Você menina querida Meu amor, minha vida É o meu manequim Não há um traço de errado Tudo é tão ajeitado Feitinha pra mim Meus braços e lásticos São teu corpo Nossos lábios se unem Nossas vozes se calam Meus olhos olhando em teus olhos Dizem coisas bonitas Que a boca não fala Na intimidade Somos dois amantes Que nos entregamos a todo vapor Você me xingando Meu anjo maldito E tudo é bonito Na hora do amor E outros detalhes Que ali acontecem Em uma canção Não se pode dizer Se o amor tem o seu manequim O meu manequim O meu amor é você É o meu manequim É o meu manequim É o meu manequim Obrigada Fala, Arimaté Pra assistir a rede TV Canal 15.1 Aberto pra Uberlândia E toda a região Todos os domingos A partir das 10 horas da manhã Nós estamos aqui Firme e forte Levando pra você Moda certa De primeira qualidade Vamos trazer agora Pra cantar bonito Aqui no Certo Em festa A minha amiga Marcinha França Marcinha Canta bonito pra nós Amor Não fique zangado Comigo Aquele moço Era o amigo Eu não estava Lhe traindo Não Eu sei Sentir ciúme Eu sei que é triste Mas em meu peito Só existe Você morando Em meu coração Bobinho Eu faço tudo Pelo nosso amor Me peça uma prova Que eu lhe dou Para tirar Esta má impressão Bobinho Eu faço tudo O que você quiser O meu desejo É ser sua mulher Não sofra Sem motivo Assim Paixão Amor Amor Não fique zangado Comigo Aquele moço Era um amigo Eu não estava Lhe traindo Não Eu sei Sentir ciúme Sentir ciúme Eu sei que é triste Mas em meu peito Só existe Você morando Em meu coração Bobinho Eu faço tudo O meu desejo Eu faço tudo O que você quiser O meu desejo É ser sua mulher Não sofra Sem motivo Assim Paixão Por que esta desconfiança? Você sabe que eu te amo Bobinho Eita coisa boa Aqui assim É muita moda E pouca conversa Eu queria pedir para você Que está vendo o nosso programa Para deixar o seu like Para ajudar o programa A acertar em festa Nós não trabalhamos com comercial Nós temos apenas O Youtube Que nos ajuda Então se você deixar O seu like A gente vai continuar Feliz e satisfeito E muito satisfeito mesmo Grande abraço A todos vocês O programa está chegando Ao final Esse é o canal Do Certo em Festa Toda semana Um programinha desse Para você Com muita moda Boa Se você quiser mandar Sugestão Também pode mandar Sugestão Nós aceitamos O programa está assim De vento em polpa E vamos fechar o programa De hoje Com o nosso saudoso amigo Ronaldo Adriano Cantando bonito Aqui no Certo em Festa Tchau gente Até semana que vem Aqui no canal Do Certo em Festa Fiquem todos com Deus Eu já bebi demais Não adianto nada Estou sempre sofrendo Pela mulher amada Nem uísque Nem cerveja Tira o meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de mim Nem uísque Nem cerveja Tira o meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Preciso aprender Por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de mim Não, porque eu resulto A minha vida assim Ain't no embora Que ainda eu FORE Basta você Para você Eu faço